Meu Amor E estávamos a sós, eu segurava sua mão Numa praia deserta em pleno verão Seu corpo suado aos meus pés deitado Na área molhada De repente surgiu uma onda e cobriu sua pele bronzeada E o nosso barquinho sozinho com a floresta foi Somente as águas e o céu azul Poderavam pra nós dois Seu corpo de sereia Parecia água no paraíso A sua beleza me levou ao extremo Perdi o juízo Estávamos a sós, eu segurava sua mão Numa praia deserta em pleno verão Seu corpo suado aos meus pés deitado Na área molhada De repente surgiu uma onda e cobriu sua pele bronzeada E o nosso barquinho sozinho com a floresta Somente as águas e o céu azul olhavam pra nós dois Seu corpo de sereia Seu corpo de sereia Parecia água no paraíso A sua beleza me levou ao extremo Perdi o juízo A sua beleza me levou ao extremo Perdi o juízo A sua beleza me levou ao extremo Perdi o juízo